Vamos lá, galerinha do quarto ano! E aí, como é que vocês estão? Gente, vamos falar um pouco mais sobre as cadeias alimentares agora aquáticas. Nós falamos um pouco sobre as cadeias alimentares terrestres na aula passada. E hoje eu vou falar sobre as cadeias alimentares aquáticas. O que será que acontece de diferente numa cadeia alimentar aquática para uma terrestre? Será que, de fato, tem alguma diferença? Quem é que está no topo dessa cadeia alimentar? Será que também é uma planta? É um vegetal? Então, vamos ver tudo isso hoje. Hoje, aqui uma pergunta. O que é um coral? Vocês já viram um coral? Coral tem no mar, viu, gente? Então, o que você imagina quando ouve a palavra coral? Tem gente que imagina muitas pessoas cantando, né? Mas está errado, tia? Não, não está errado. Mas eu estou falando sobre outro tipo de coral. Que é o coral que tem um ambiente marinho. E vários desses corais juntos formam um recife de coral. Um dos mais importantes ecossistemas do planeta. Vocês não sabem a variedade de animais marinhos que tem nos corais. Agora eu peço para vocês observarem essas duas imagens. Tem dois corais. Tem um coral aqui que é bem colorido e o outro que não é tão colorido. E então, o que é um coral, minha gente? É uma planta? É um animal? O que será que é? Vamos lá ver. Um coral não é uma planta nem uma pedra. Tem alguns corais. Um coral que se chama de cérebro. Que ele parece uma pedra. Mas coral não é nem planta e nem pedra. Tá bom, gente? Ele é um animal. Mas, tia, ele fica lá tão paradinho. Parece uma pedra, né? Mas não é pedra, não. É um animal que precisa de energia para sobreviver. Assim como nós. Todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. Ele é diferente das plantas. Pois ele não faz fotossíntese. Lembram da fotossíntese que a tia falou? É quando a planta produz seu próprio alimento. Utilizando a água que ela retira da terra. Através das raízes. Da luz solar. Do oxigênio. E do gás carbônico. Então, é através disso que as plantas fazem a fotossíntese. Então, dessa forma, ele precisa buscar seu alimento. Mas como é que ele pode pegar um alimento se ele está lá paradinho, minha gente? Como será que ele faz? Vamos ver como é que o coral faz para se alimentar. Na verdade, a maioria dos corais são chamados de colônias. Pois são formados de organismos menores. Os pólipos. São os pólipos que, por meio de seus tentáculos, capturam alimento para o coral. Está vendo mesmo lá paradinho, esses pólipos que são essas colônias de animais que estão lá juntinhos. Tem tentáculos como se fossem as mãozinhas para poder pegar esse alimento que ele tanto precisa. Os corais servem de abrigo para as plantas, algas e animais marinhos. E, com isso, um quarto da vida marinha depende dos recifes de corais. Então, temos que preservar. Olha só, a tia Lê levantando a bandeira de novo da preservação do meio ambiente. Esse é aquático, mas deve ser preservado também porque muitos animais precisam desse ambiente para retirar daí a sua alimentação, que é importante para que exista essa cadeia alimentar. Vocês lembram que eu falei que na cadeia alimentar, um animal precisa de outro e também eles precisam das plantas para poder viver. Então, a cadeia, sim, se um animal sofre de algum modo, o outro animal também vai sofrer as consequências. Vamos, como os seres vivos do ambiente aquático se alimentam? A gente já sabe como é que os animais terrestres se alimentam. O que eu fiz para vocês semana passada, uma cadeia alimentar. Será que eles se alimentam do mesmo jeito? Será que também temos carnívoros? Temos onívoros? Temos plantinhas lá debaixo d'água? Vamos adiante para a gente ver. Olha só, minha gente. Eu trouxe para vocês uma cadeia alimentar aquática, que começa com uma planta. Tem plantas de fundo aqui que estão na água. Está vendo? Primeiro tem a plantinha. Depois temos o caramujo, que come a plantinha. E temos o peixe, que é o lambari, que come o caramujo. E um peixe maior, come o lambari, que é comido pela garça. Vocês viram como é praticamente igual a cadeia alimentar aquática e aterrestre. Tudo começa com uma planta que está lá no topo da cadeia alimentar. Mas, tia, por que ela está no topo? Porque ela fabrica seu próprio alimento. Vamos adiante. Eu trouxe outras cadeias alimentares aqui. Alga, peixe e gaivota. O peixe come a alga e a gaivota come o peixe. Vou falar só algumas, não vou falar todas. Vocês podem pesquisar mais na internet. Temos a planta aquática, caramujo, peixe e garça. O caramujo come a planta aquática, o peixe come o caramujo e a garça come o peixe. E tem várias outras cadeias alimentares. Mas vocês já prestaram atenção? Será que a cadeia alimentar acaba na gaivota? Não tem nenhum animal que come essa gaivota? Eu acho que tem mais animais aí, né? E a gente vê esse processo que não acaba, né? Que vai criando uma teia que a gente vai trabalhar na outra aula, bem depois. Aqui temos outra pergunta. A cadeia alimentar no ambiente aquático segue a mesma ordem da do ambiente terrestre? Eu já falei para vocês que segue sim. Porque começa sempre com um vegetal ou com uma planta. Vamos lá. Aqui eu tenho o conceito, né? Tenho um mapa conceitual dessa cadeia alimentar. Explicando o que é cadeia alimentar, como ela funciona. Começamos aqui. Cadeia alimentar. Temos os animais produtores, os consumidores e os decompositores. Tio, o que é que isso quer dizer? Os produtores são aqueles que fabricam o seu próprio alimento. Nesse caso temos os vegetais e as algas. Já os consumidores são os animais herbívoros, carnívoros e onívoros, que nós já falamos sobre isso. Mas eu vou só refrescar a memória de vocês. Os herbívoros comem as plantas, os vegetais. Nesse caso, os herbívoros aquáticos vão comer as algas. Já os carnívoros vão comer outros animais. E os onívoros comem tanto as algas ou vegetais como os outros animais. Eles comem de tudo. E temos, por último, os decompositores, que são as bactérias e os fungos, que trabalham depois que as plantas ou que os animais morrem, que decompõem todo esse corpo desses animais e das plantas também. Então, eles decompõem. São as bactérias e os fungos que fazem todo esse trabalho. Então, vimos aqui tudo o que tem em uma cadeia alimentar. Temos os produtores, que produzem o seu próprio alimento. Temos os consumidores, que consomem tanto os vegetais como outros animais. E temos os decompositores, que fazem a decomposição, que são as bactérias e os fungos, que estão já no final. Então, primeiro, na cadeia alimentar, são os vegetais, que são os produtores. E, por último, são os decompositores, que são as bactérias e os fungos, que fazem o último trabalho. Então, falamos um pouquinho hoje sobre cadeia alimentar aquática. O que é cadeia alimentar? Como é que se alimentam esses animais aquáticos? E eu deixei uma pergunta no ar. Gente, será que naquela cadeia alimentar, que eu mostrei para vocês, que acaba com uma ave, acaba ali mesmo? Não tem outro animal que come essa ave? Pesquisem para ver o que acontece, tá bom? Gente, então vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Estou dando um bye-bye aqui junto com o ursinho. E fiquem com Deus. Beijo, gente!